integral de 5 sobre raiz de x. Existe isso, qualquer coisa parecida com isso, qualquer coisa similar com isso, aqui, não tem, aqui é 1 sobre x puro, não tem x elevado a alguma coisa, tem raiz, tem nada. De novo, não, vai, travou a câmera ali, não começa, por favor, por favor, não faça isso comigo. Ex, cosseno, sen, nada é parecido, x elevado, nada, nada, só que se você sabe, pré-cálculo, se você sabe matemática básica, você sabe que você pode transformar uma raiz em uma potência, onde o 1, se está x elevado, se não tem nada no expoente do x, é porque é 1. E se essa raiz quadrada aqui é 2. Então, eu transformei a raiz em potência, mas ainda não está do jeito que eu quero, né? Mas por que que não está? que na minha tabela tem x elevado a um número, o x está no numerador, não está no denominador, está no numerador. Então, esse cara tem que subir para ficar no numerador. Ah, tá, meu senhor, ele tem que subir. Então, vai ficar 5x elevado a meio. Não, não vai ficar. Não vai. Porque tem que mudar o sinal do expoente. O expoente está positivo, ele vem para cá negativo. Integrei alguma coisa? Não integrei nada. Se eu fizer isso na minha prova, o senhor vai ganhar algum ponto? Nenhum. O senhor vai o quê? O que eu fiz errado? Nada, se eu fiz nada de errado. Só não resolvi o exercício ainda. Eu só preparei. Você está entendendo? Eu estou preparando para resolver o exercício. Não resolvi nada. A minha integral está aqui para eu resolver. Não resolvi nada. Não resolvi nada. Agora que eu vou resolver. Com a sua ajuda. Esse 5 está multiplicando. Eu faço o que é com ele? Nada, nada. Faz nada. x elevado a menos meio. Vou integrar isso. Mantenho... Eu olho na tabela. Mantenho o x. somo 1 no expoente. Então vamos somar aqui. Menos meio mais 1. Eu vou fazer de uma forma mais prática aqui. Sem ter que fazer o MMC nem nada. Tá? Se eu devo 50 centavos lá na padoca do Manel. Eu pago 1 real. Ele me devolve quanto de troco? 50 centavos. Então dá meio positivo. Concorda ou não? De novo. Eu não tenho que somar 1 aqui? Não é menos meio? Então é menos meio mais 1. Devo? Menos meio é dever 50 centavos pro Manel. Eu vou lá, dou 1 real pro Manel. Falou? Ô Manel. Toma aqui 1 real. Ele fala. Tá bom. Toma 50 centavos de troco. Então ele me devolve meio. Beleza. Só que isso tem que vir aqui em cima e aqui embaixo. Volto a falar pra você. Isso aqui é uma porcaria. Tem jeito mais fácil de fazer. Mais direto. Mais lindo. Gostoso. Na maratona eu vou te ensinar. Um caminho muito mais rápido que você ficar somando isso aqui. Isso aqui é ruim. É ruim. É ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito. Muito. Isso aqui também é ruim. Muito ruim. Por quê? Porque agora tem que passar pra cima. Invertido. 1 sobre 2 passa invertido. 2 sobre 1 vezes x elevado a meio. 5 vezes 2? 10. x elevado a meio. Dá pra passar pra raiz? Dá. Raiz de x. Porque a gente tem uma frase pra passar de raiz pra potência, de potência pra raiz, que é o seguinte. Quem tá na sombra vai pro sol. Quem tá no sol vai pra sombra. O senhor não entende? Tá debaixo do pauzinho. Ele tá na sombra. Ele foi pra cima do pauzinho. Ele foi pro sol. Então, quem tava na sombra foi pro sol. E aqui? Quem tava no sol, tava fora do pauzinho, veio pra sombra. Mesma coisa. Quem tá na sombra? Quem tá no sol vai pra sombra. O senhor não tá vendo nada. Tá bom. Ele tá aqui, ó. E quem tá na sombra? Foi pro sol. Tá aqui. Mais c. Parabéns. C é demais. Lembrando que se é uma raiz quadrada, eu não sou obrigado a ter o 2. Lembrando que se é x elevado a expoente 1, se é um número elevado a expoente 1, eu não sou obrigado a pôr o expoente 1. Então, pode ficar assim também. Você é demais. Fantástico. Tchau. Tchau. Tchau.